Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. Sou o Osmar Cola e nesse vídeo eu quero falar para você, mostrar no caso, para você alguns aplicativos que podem dar vida àquelas fotos antigas que você tem guardado em casa e que talvez você gostaria de ter elas tirando daquela caixa que está entuilhada de foto antiga e talvez selecionar algumas e passar para o seu celular alguns momentos agradáveis, alguns momentos ou pessoas que você gostaria de ter e levar junto contigo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns aplicativos bem legais que vão dar vida às suas fotos antigas. Então fique comigo que o melhor vem lá no final, o melhor aplicativo que eu digo vai estar lá no final do vídeo. Então não perde, fica assistindo até o finalzinho. E eu não posso deixar de falar para você que toda semana tem vídeo novo aqui. Então toda semana eu faço vídeos sobre redes sociais, tecnologia e tudo mais. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve. Já se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo para você sempre receber os nossos vídeos e fazer parte também da nossa comunidade aqui. E claro, se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Assim o YouTube vai entender que você gosta realmente desse tipo de assunto. Beleza? Então vamos lá para o vídeo e vou mostrar para vocês esses aplicativos sensacionais. Muito bem então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, eu vou mostrar para vocês então alguns aplicativos que vão dar vida para as suas fotos. Algumas fotos que estão ainda em preto e branco vão acabar ficando coloridas. Aquelas que são coloridas, mas são antigas, você vai poder dar mais qualidade e também está salvando no teu celular. Tá bom? Então vamos lá para os meus aplicativos, embananando tudo aqui. Então olha só, aqui na minha galeria de aplicativos eu tenho que selecionei alguns aqui para nós fazer alguns testes. Então olha só, vou pegar, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui, então vou, eu vou primeiramente, eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma foto, uma foto, né? Primeiro você tem que pegar uma foto e bater a foto, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui e ligar a câmera. E olha só, esse rapazinho aqui, queira ou não queira, não sei se acreditam, não, mas sou eu, quando era bem pequenininho. Então, olha só, vou fazer a foto aqui, né? Beleza, eu já fiz a foto agora aqui. Beleza, eu vou dar uma ajustada nessa foto. Dando um recortar aqui, aqui em cima só. Tirei as perninhas? Não, não dá, né? Vamos fazer de novo isso aqui. Vamos descartar e vamos fazer novamente. A próxima foto eu vou fazer, eu vou colocar aqui na minha. E eu vou fazer uma foto, vou pegar uma foto antiga, bem antiga, colorida. Bati a foto aqui, vamos ver, não sei se ficou legal também, vamos dar uma olhada. Tá, tá legal? Vamos dar uma editada nela. Vamos colocar aqui. Vou cortar um pedacinho aqui. Vou ajustar aqui os tetos aqui. Vamos deixar assim, mas para deixar ela meio que original. Então, beleza, pessoal. Salvei as fotos, estão salvas agora. E agora é que nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos lá no aplicativo. Tá, agora sim, nós vamos lá no aplicativo. Vamos pegar esse aplicativo aqui para nós colorir. Vamos, esse aqui, ó. Primeiro, vamos usar esse aplicativo que vai colorir, tá? Então, obrigado. Lembrando que alguns aplicativos, quando você vai instalar ele ou vai, quando for abrir, talvez ele pode pedir permissões para ele estar acessando suas fotos. Então, é importante que você dê essa permissão, tá? Então, aqui, eu vou aqui em escolha a foto. Ou também, alguns aplicativos vão pedir para você fazer logar com alguma conta de e-mail, algo desse tipo. Então, também pode logar, não tem problema algum, tá? Então, eu vou pegar essa foto aqui, por exemplo, que é preto e branco. Vamos olhar só a foto preto e branco, né? Pessoal, olha só. Então, aqui, ó, você vai selecionar a foto, né? Olha aqui, vamos voltar. Eu vou selecionar, eu vou escolher uma foto. Aqui, ó. Escolhi a foto, né? Cliquei nela. Clico aqui em Shure. Ela já vai aparecer ali a foto, tá? Então, o que que acontece? Depois, você só vai simplesmente clicar em colorir. Olha só. Então, é aqui que a mágica começa a acontecer. Processando 49%, 57%. E aí vai. Vamos aguardar. Olha só, pessoal. Demora um pouquinho, mas olha aí o resultado. Então, a foto antiga. E agora ela colorida. Então, né, você pode pegar depois e salvar a foto aqui, né? Então, vamos salvar a foto. E aí ele escolhe aqui, né? Salve a foto colorida, economize e tal, tal. Você pode escolher algum plano aí que você queira, né? Pra poder salvar a foto, claro. Né? Bem tranquilo, então. Vamos lá para o próximo aplicativo. Beleza? Então, o próximo aplicativo, pessoal, é esse aqui, ó. É o Colorize. Vamos clicar nele aqui. Nesse próximo aplicativo aqui, ó. E aí o que acontece? Você vai vir aqui e vai escolher. Então, aqui, ó. Escolher uma imagem. Lembrando que esses aqui é para colorir, tá? Quando são fotos preto e branco. Não pode pegar uma foto colorida, já que daí vai bagunçar toda a tua foto. Pode ver que você adicionou a foto e ele já está trabalhando. Tá? Então, ele já está trabalhando para colorir a foto. Veja só. Pronto. Já coloriu a tua foto aqui. E aí, o legal aqui é que você já pode compartilhar também. Você pode compartilhar aqui a imagem, compartilhar com o link e tudo mais. Tem a opção também aqui, então, de salvar. Você simplesmente vai clicar em salvar. E olha só, vai salvar ela. Tá? E esse aplicativo, então, é gratuito. Não tem. Não tem. Você só salva e não paga nada. Esse aplicativo é legal. Falei. Vai ficando bom as coisas aqui. E aqui também você pode estar editando o contraste automático. Tudo pode... Você pode mudar aqui para deixar a tua foto melhor ainda, tá? Então, o Colorize é para você colorir suas fotos, tá? E agora, pessoal, eu tenho mais um aqui. Deixa eu voltar aqui. Que é para escanear. Então, se você precisa escanear uma foto... Vamos pegar aqui uma foto. Vou pegar ela de novo aqui, ó. Vamos dizer que a gente queira escanear essa foto. Você vai clicar aqui em cima. Só que isso aqui é um aplicativo um pouquinho complicado. Você tem que fazer depois o quê? Você tem que pegar as bolinhas e encaixar elas aqui, ó. Você tem que pegar o celular mesmo, ó. Ele tem que andar com ele. E aqui selecionar. Já que eu estava fazendo o vídeo para mostrar isso aqui, já aproveitei também para mostrar um aplicativo que escaneia também fotos. Então, beleza. Já está escaneado aqui, ó. Desculpa, de novo, fui para cima da tela. Mas não tem problema. Então, está aqui. Está escaneado. E você pode depois ajustar tudo aqui. Compartilhar também ele aqui no teu celular. Pode ajustar os cantos. aqui como você bem entender para ficar melhor, né. Não vou ficar ajustando tanto aqui. Porque senão, isso eu deixo para vocês. Então, agora eu tinha comentado com o melhor vinha para o final. Então, tá. Vamos lá. Vamos lá para o vídeo também não ficar muito comprido. Então, esse aplicativo que eu vou mostrar agora, pessoal. Esse aplicativo aqui, ó. É o Remini. Ele faz o quê? Ele pega fotos que você já tem coloridas. No caso, fotos antigas que você tem lá na tua caixa. E ele melhora as tuas fotos. Olha só. Vamos lá. Vamos ver aqui, então. Vamos lá. Então, olha só. Tu clica nele. Aqui já tem uma abertura bem legal aqui e tal. Ele vai aparecer. Para mim está vindo uma propaganda aqui, mas ele tem uma abertura bem bacana. Então, você vai clicar aqui, ó. Nesse azul. Você vai pegar aqui, por exemplo, a foto aqui. Eu vou pegar aquela que a gente tinha feito antes aqui, né. E vai clicar nesse botão vermelho e ele vai trabalhar agora aqui para deixar essa foto bem legal. Então, vamos aguardar. Muito bem, pessoal. Olha só. Então, olha só. Ele está aqui, ó. Ele demora para processar. Ele é demoradinho. Então, não tenha pavore. Se você ver que ele fica processando, processando, processando. Deixa até ele aparecer assim. Até ele ficar assim. Aqui ele vai mostrar, então, o antes e o after depois. De como está ficando. Olha só aqui. E o legal é que ele... Olha só. Vou mostrar aqui, então, para vocês. Está ainda trabalhando. Olha só. Então, você clica em after para ver depois como ficou. Olha a foto aqui. Como ficou. E você pode... A foto original é essa. De dois, de cinco. E como ele ficou agora. Depois, vai mostrando as fotos um por um. Olha só como deu uma baita arrumada, né. Olha aqui. Tudo bem que ficou, né. Olha só. Então, fica muito legal. Ele atualiza. Deixa uma foto bem, bem, bem legal mesmo. Olha só essa aqui. E olha aqui. Limpa que essa aqui ficou. Só vocês fazendo mesmo para ver que diferença que realmente faz. Essa aí, então, é a original. Que eu fui batendo no celular. E olha como ela acabou ficando depois. E depois você pode ver tudo detalhado. Muito bem. Muito legal. Né. Pessoal, então o vídeo de hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado desses aplicativos. Para você dar vida às fotos antigas que você tem aí. Porque fotos antigas valem a pena, tá bom. É muito legal ter aquela recordação legal guardada aí no teu celular. É sempre levando contigo, tá bom. Então, espero que você tenha gostado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. E eu aguardo você nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, tá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.